Olá, 151 municípios de Minas Gerais receberam equipamentos pelo programa de aceleração do crescimento PAC-2. Entre os beneficiários, municípios que decretaram estado de emergência por falta de chuva, foram entregues 95 caminhões caçamba e 56 pás carregadeiras. O investimento na compra das máquinas foi de mais de 37 milhões de reais. 500 mil camponeses devem ser beneficiados, entre eles 80 mil famílias de agricultores. Veja como foi a cerimônia de entrega dos equipamentos que contou com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Presidenta, nós te recebemos em festa porque Vossa Excelência é parceira do município de contagem. Nós queremos te agradecer, presidenta, porque a cidade de contagem alcançou 100% de atendimento médico na atenção básica, graças a três grandes programas do governo federal, o programa Mais Médicos, o programa Provabe e o programa Revalida. Senhora presidenta, queremos também te agradecer porque a nossa fundação de ensino, a FUNEC, a segunda fundação municipal de ensino credenciada no Pronatec, que já formou só no primeiro ano de governo, 600 alunos no Pronatec e tem abertas as inscrições para mais 2.800 vagas no Pronatec. Senhora presidenta, queremos também agradecer a Vossa Excelência porque contagem hoje é uma referência na geração de emprego e renda, graças aos programas que Vossa Excelência conduz, como por exemplo esse. Contagem é a cidade que tem a maior geração de emprego do Estado de Minas Gerais e a 21ª no Brasil. Aqui é o berço, aqui é o berço da indústria mineira, senhora presidenta. Aqui, com 640 mil operários e a senhora, desde a época do seu pai, Pedro Rousseff, que ajudou a fundar a Manesma, conhece do fundo do seu coração a importância de contagem para a indústria e para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais e do Brasil. E queremos também, senhora presidenta, queremos também agradecer porque contagem foi a primeira cidade a assinar o PAC Mobilidade Cidade Média. Já estão sendo elaborados projetos executivos para melhorar a mobilidade urbana e o transporte público coletivo de massas, graças ao financiamento do governo federal da ordem de 220 milhões de reais para a cidade contagem. É por isso, senhora presidenta, que nós temos orgulho de receber vossa excelência e toda a sua equipe aqui de governo. E quero aqui encerrar minhas palavras como bom mineiro, fazendo dois pedidos para a vossa excelência. Nós temos aqui, senhora presidenta, sou testemunha viva do sucesso, da justeza, do acerto do programa Mais Médicos. Temos aqui vários médicos, inclusive do nosso país, irmãos Cuba, que têm ajudado contagem. E vários deles, senhora presidente, são especialistas formados na melhor faculdade de medicina do mundo. E na minha modesta opinião, eu acho que vossa excelência pode. E eu convido, acho que a senhora tem que expandir, inclusive, o atendimento do Mais Médicos para atenção especializada, porque temos profissionais altamente qualificados. E, por fim, estamos muito felizes com a sua visita e quero encerrar convidando novamente. Quero convidar a senhora para, ainda em 2014, vir junto com o povo de contagem fazer a inauguração do maior centro materno infantil da região metropolitana de Belo Horizonte, que é a nossa maternidade municipal de contagem. Seja sempre bem-vinda à contagem, presidenta Dilma. O povo de contagem ama a vossa excelência e o prefeito também. Para uso da palavra, neste momento, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto. Senhora Presidente da República, nós, neste momento, vamos dar continuidade ao programa PAC-2, o programa de máquinas, e vamos doar, neste momento, 151 máquinas para 151 municípios do Estado de Minas Gerais. Nós estaremos doando 95 caminhões caçambas, 56 pás-carregadeiras. E um tema importante na entrega, neste dia de hoje, senhora presidente, é que com esta entrega dessas pás-carregadeiras, nós estaremos contemplando integralmente todos os 134 municípios da região norte de Minas Gerais, que formam a região da Sudene, e foram municípios que decretaram o Estado de Emergência por conta da SEC. Ou seja, a partir de hoje, todos os municípios do norte de Minas Gerais, da região da Sudene, receberam as cinco máquinas previstas no programa PAC-2 e têm melhores condições para atender a sua população. Com esta entrega, com a entrega dessas máquinas, Minas Gerais recebe 2.010 máquinas, em todos os municípios com até 50 mil habitantes. São 792 municípios do Estado de Minas Gerais que estão recebendo essas máquinas, mais de 2 mil máquinas. E queremos, com isto, com este investimento, senhora presidente, até agora, de 506 milhões de reais, permitir que as senhoras prefeitas, que os senhores prefeitos tenham melhores condições para atender as demandas importantíssimas do povo desses municípios. Todos nós sabemos que são esses municípios rurais que têm a sua economia fortemente baseada na atividade agropecuária. São milhares e milhares de produtores. E nós sabemos que, ao mesmo tempo que faz parte do programa estratégico da presidenta Dilma, estimular a produção agropecuária, por isso, tantos e tantos programas que financiam a nossa agricultura, a nossa pecuária, tão importante quanto a boa produção nas nossas propriedades, é termos as melhores condições para escoarmos esta produção para os centros consumidores, para os mercados. Nós queremos, portanto, com este programa, que é um grande programa de infraestrutura e de logística rodoviária, criar as melhores condições para que os senhores possam, com estas máquinas, melhorar, realizar a manutenção dessas estradas vicinais. E que boas estradas não só escoem a produção, mas estimulem mais e mais produção agropecuária e, com isso, estimulem a renda e o desenvolvimento nos seus municípios. Sabemos também que boas estradas, não só nos nossos municípios, são responsáveis pelo bom escoamento da boa produção de alimentos, mas também são instrumentos fundamentais para a integração de todas as nossas comunidades. São essas estradas, são por essas estradas melhoradas que irão passar e que passam os ônibus que transportam as crianças, os alunos dos seus municípios. São por essas estradas que a SAMU, que as ambulâncias são transportadas e são por essas estradas que as nossas comunidades se encontram mais, se conhecem mais, se integram mais. Por isso, nós estamos tão felizes de estarmos executando, neste momento, esta determinação tão clara, tão carinhosa e tão firme da presidenta Dilma Rousseff em relação aos senhores municípios. Estamos aqui, portanto, assegurando as melhores condições para que os senhores prefeitos possam, de uma forma autônoma, planejar com a sua comunidade uma boa, um bom planejamento da melhoria das estradas vicinais. Em alguns municípios que andamos por Minas, por esse país, alguns prefeitos nos dizem que há 35 anos, há 30 anos, o seu município não via, não enxergava uma máquina, uma reta escavadeira, uma moto niveladora, uma patroa ou um caminhão novo. Esses equipamentos são novos, são equipamentos de altíssima qualidade. Vocês não terão mais o gasto enorme de manutenção e máquinas paradas. E mais do que isso, ou junto com as máquinas, junto com as máquinas, vocês irão receber recursos para a qualificação dos motoristas, dos pilotos dessas máquinas, de tal forma que elas sejam bem utilizadas e máquinas bem utilizadas, são máquinas que podem ser muito utilizadas nos seus municípios. Quero também, senhora presidente, registrar que além desses benefícios para os municípios, porque boas estradas são melhor desenvolvimento e que estimulam a renda agrícola, o emprego agrícola, a produção agrícola, também por sua determinação, há uma mudança extraordinária no nosso país e aqui em contagem. Se houve um tempo que alguns batiam palma quando um país importava máquinas, que bom que esse tempo acabou. Hoje nós comemoramos máquinas que ajudam os municípios agrícolas e que são produzidas no nosso país, gerando emprego industrial, gerando desenvolvimento para os nossos municípios. Aqui em Minas Gerais, aqui em Minas Gerais, das 10.071 máquinas deste programa para todos os municípios, até 50 mil habitantes do país e os municípios do semiárido, 3.173 máquinas são produzidas em Minas, mais do que isso, são produzidas aqui no município de Contagem e ali no município de Sete Lagoas. São investimentos, conforme o prefeito falou, são investimentos no Estado de Minas Gerais, com este programa de compras do governo federal, onde estamos investindo 1 bilhão, 170 milhões de reais na compra dessas máquinas para gerar emprego industrial, gerar emprego agrícola e gerar desenvolvimento nos nossos municípios. Eu quero com isso encerrar, senhora presidente, senhores prefeitos, lideranças, dizendo da enorme satisfação de estarmos aqui em Contagem, realizando esse programa. O dia que começou também com uma atividade de logística, quando a presidenta compartilha das iniciativas, dos grandes esforços de ampliação do aeroporto de confins, portanto, continuamos com a agenda de infraestrutura. Estamos falando da logística das estradas vicinais. Mas também eu pude participar com a presidente da República de um grande programa Pronatec. E só faço essa referência por uma coisa das coincidências dos astros, por uma grande coincidência da vida, das boas coincidências da vida. Um dos homenageados foi o aluno formando, chamado Lúcio Nascimento, que foi exatamente o aluno, o aluno que se formou num curso de operador de pá carregadeira. Isso é este aluno que se formou como operador de uma pá carregadeira no município e no Estado, que hoje está recebendo esta pá carregadeira para gerar emprego e desenvolvimento para Minas Gerais. Um abraço a todos vocês e que essas máquinas, que essas novas máquinas ajudem o seu município e recebam um nome de felicidade e de prosperidade. Um abraço a todos vocês. Integrando a segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC-2, o governo federal realiza hoje a entrega de equipamentos a 151 municípios mineiros. No Estado de Minas Gerais, foram entregues até o momento 1.859 equipamentos, sendo 792 retroescavadeiras, 481 motoniveladoras, 374 caminhões caçamba, 134 caminhões pipa e 78 pás carregadeira. Neste ato serão entregues 95 caminhões caçamba e 56 pás carregadeira, que beneficiarão cerca de 81 mil agricultores reais familiares, totalizando até o momento um investimento aproximado de 506 milhões de reais. Na cerimônia de hoje, universalizamos a entrega de pás carregadeira aos 134 municípios mineiros. Convidamos para receber a chave de um caminhão caçamba das mãos da Presidenta da República e do Ministro do Desenvolvimento Agrário, os prefeitos dos seguintes municípios. Águanil, Ricardo Eugênio Terra. Alvinópolis, Milton Aires de Figueiredo. Alvorada de Minas, Walter Antônio Costa. Araçaí, Alessandro Guimarães Sampaio. Araújos, Sônia Maria Batista Couto. Augusto de Lima, João Carlos Batista Borges. Bandeira do Sul, João Batista Nogueira Fonseca. Barão de Cocais, Armando Verdolim Brandão. Bela Vista de Minas, Wilber José de Souza. Bom Jesus da Penha, Ronaldo Márcio Aguiar, representando o prefeito. Bom Jesus do Amparo, Pedro dos Santos Moreira. Bom Repouso, Edmilson Andrade. Bom Sucesso, Cláudia do Carmo Martins de Barros. Bom Fim, Hermir Fonseca Moreira. Borda da Mata, Edmundo Silva Júnior. Cachoeira de Minas, Carlos Alberto Tenório Dionísio. Cachoeira de Minas, Carlos Augusto. Caetanópolis, Evaldo Luiz Cardoso Silva. Cambuquira, Evanderson Xavier. Campestre, Valdevino Felisberto dos Reis. Campo do Meio, Robson Machado de Sá. Campos Gerais, Rogério de Andrade, que neste ato representa o prefeito. Capim Branco, Romar Gonçalves Ribeiro. Cariaçu, Sônia Maria Farias Martins, vice-prefeita. Carmo de Minas, Gui Junqueira Vilela. Carmo do Rio Claro, Maria Aparecida Vilela. Carvalhópolis, Gilson Ferreira de Moraes. Casa Grande, Antônio Hélio da Costa. Catas Altas, Saulo Moraes de Castro. Catas Altas da Noruega, Gerson Lobo Neiva. Carvalhópolis, Juliano Diogo Pereira. Conceição do Mato Dentro, Reinaldo César Guimarães. Confins, Geraldo Gonçalves dos Santos. Congonhas do Norte, Ricardo Queiroz Reis. Coqueiral, Esdra Cleiton dos Reis Rocha, vice-prefeito. Cordisburgo, Joaquim Ildeus Santana. Couto de Magalhães de Minas, Valdemar Ferreira França. Cristina, Márcio Barros Ribeiro. Crucilândia, José Pedro Sobrinho, que neste ato representa o prefeito. Cruzilha, Nelson Eduardo Lima, vice-prefeito. Desterro de Entre Rios, João Batista Trindade Aze. Diogo de Vasconcelos, Aroldo Fernandes Gomes. Estrela do Indaiá, Tibúrcio Delbes. Felício dos Santos, Miguel Arcanjo Veloso. Florestal, Herbert Fernando Martins de Oliveira. Guaranésia, João Carlos Mentilo. Ibiá, Hélio Paiva da Silveira. Ibi Turuna, Herbert Teixeira de Resende. Ili Sinéa, Aluízo Borges de Souza. Itapeva, Antônio José de Lima, vice-prefeito. Itatia Iussu, Matarazzo José da Silva. Itaú de Minas, Norival Francisco de Lima. Já Boticatubas, Fábio Moreira Santos. Já Cutinga, Noé Francisco Rodrigues. Lagoa da Prata, José Otaviano Zezinho Ribeiro, que neste ato representa o prefeito. Lagoa Grande, Márcio Valeriano Correa. Leandro Ferreira, Robério Antônio dos Santos. Mário Campos, Elson da Silva Santos Júnior. Matheus Leme, Marlon Aurélio Guimarães. Matozinhos, Antônio Divino de Souza. Monjolos, Pedro Assis Filho. Morada Nova de Minas, Walter Francisco de Moura. Na Tércia, Cristiano Antônio Caetano Júnior. Nova Ponte, Luciano José da Silva, representando o prefeito. Nova Resende, Celso José de Oliveira. Nova União, Geraldo de Paula Andrade. Olímpio Noronha, Carlos Alberto de Castro Pereira. Ouro Fino, José Galvão Pereira, representando neste ato o prefeito. Ouro Fino, José Galvão Pereira. Ouro Fino, José Galvão Pereira. Paraguassu, Evandro Barbosa Bueno. Paraguassu, Evandro Barbosa Bueno. Passatempo, Antônio Júlio Costa. Perdões, Fernando Jaques Rezende de Siqueira. Pirajuba, Ailton Silva Martins, representando neste ato o prefeito. Prata, Anne Alves de Souza, representando neste ato o prefeito. Prata, José Neido Modesto. Pratápolis, José Neido Modesto. Quartel Geral, Gaspar Carlos Filho Rio Acima, Antônio César Pires de Miranda Júnior Rio do Prado, Avimar dos Anjos Silva Rio Manso, Neide de Moraes Melo Lucena Santana da Vargem, Vitor Donizete Siqueira São Bento Abade, Reinaldo Vilela Paranaíba Filho São Joaquim de Bicas, Luciano Gustavo do Amaral Passos São José da Lapa, Francisco Fagundes de Freitas São José do Alegre, Paulo Sérgio da Silva São Sebastião do Rio Verde, José Ricardo Diniz São Tomé das Letras, Marisa Maciel de Souza Sarzedo, Werther Clayton de Resende Senador Modestino Gonçalves, Hernani Araújo Oliveira Serra da Saudade, Neuza Maria Ribeiro Serrânia, Lúcio Dias Caetano Serrânia, Lúcio Dias Caetano Silvianópolis, Benedito Porfírio Borges Taquaraçu de Minas e Arbas Ferreira da Silva Tiros, Itair Fernandes de Oliveira Representando neste ato o prefeito Durvolândia, Elivelto Carvalho Vargem Bonita, Belchior dos Reis Faria Em seguida, convidamos para receber a chave de uma pá carregadeira das mãos da Presidenta da República e do Ministro do Desenvolvimento Agrário os prefeitos dos seguintes municípios Arinos Roberto Salles Bandeira, Antônio Rodrigues dos Santos Cachoeira de Pajeú, Humberto Tolentino Pereira Cachoeira de Pajeú, Humberto Tolentino Pereira Campo Azul, Arnaldo Alves Oliveira Carbonita, Marcos José Heraldo Lemos Claro dos Poções Maria das Dores de Oliveira Duarte Coronel Murta Francisco Eletâncio Freire Murta Diamantina, Daniel Martins da Silva que neste ato representa o prefeito Divisa Alegre Divisa Alegre Marcelo Olegário Soares Divisópolis Apolinário Borges Apolinário Borges que neste ato representa o prefeito Dom Bosco João Paulo da Silva Espinosa Espinosa Edson Mendes que neste ato representa o prefeito Francisco Dumont Carlos Mário Pereira Carlos Mário Pereira Ibiaí Sandra Maria Fonseca Cardoso Ibiracatu Joel Ferreira Itaubim Rogerlan André Itinga Ademar Marcos Filho Jacinto Guilherme Castro Alves Januária Januária Manuel Jorge de Castro Jequitinhonha José Augusto Alves Mendes que neste ato representa o prefeito Joaíma Donizete Donizete Gomes Lemos Jordânia Osvanildo José dos Santos que neste ato representa o prefeito José Gonçalves de Minas José Gonçalves de Minas Aécio Rodrigues Motoso Juvenilha 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 Expedito da Mota Pinheiro Laçance Cleia Ferreira Rabelo Soares Luislândia Juvenal Alves dos Santos Mata Verde Mata Verde José Carlos Lima Araújo que neste ato representa o prefeito Matias Cardoso Edimácio Moura Leal Montalvânia Jordão Messias Lopes Medrado Monte Formoso Nerivan da Silva representando neste ato o prefeito Natalândia Natalândia Uadir Pedro Martins de Melo Novo Horizonte Danilo Bastos Santos vice-prefeito Pedra Azul Carlos Veloso representando neste ato o prefeito Pedras de Maria da Cruz Juarez Bispo Ferreira que neste ato representa o prefeito Ponto dos Volantes Ponto dos Volantes Cândido Ferraz Alves Porteirinha Silvanei Batista Santos Rio Doce Silvério Joaquim Aparecido da Luz Rio Doce Rubelita Inael de Almeida Murta Salinas Luiz Estanislau Veloso que neste ato representa o prefeito Salto da Divisa Ronaldo Ronaldo Ataíde da Cunha Peixoto Santa Cruz de Salinas Wilton dos Santos Souza Santa Maria do Salto Beatriz Beatriz Irivan Almeida Beatriz Irivan Almeida Santo Antônio do Retiro Manuel Wilson Costa Filho São João da Lagoa Silvestre Carlos Neto que neste ato representa o prefeito São João das Missões Francisco Fernandes de Souza Francisco Fernandes de Souza que neste ato representa o prefeito São João do Paraíso Antônio de Oliveira Pinto São Romão Leonardo Vasconcelos Ribeiro Vargem Grande do Rio Pardo João Bosco Costa Várzea da Palma Eduardo Monteiro de Moraes Eduardo Monteiro de Moraes Eduardo Monteiro de Moraes Vargem da Lapa Arley Lopes Oliveira Virgem da Lapa Arley Lopes Oliveira Itacambira José Francisco Ferreira para uso da palavra neste momento o prefeito de Joaíma Donizete Lento que neste ato representa os prefeitos contemplados. Eu vim aqui para agradecer à companheira Dilma pela minha cidade e por todas as cidades que estão acabando de receber essas máquinas que vêm facilitar a nossa vida. Eu quero falar para a presidenta que Joaíma tem 1.625 quilômetros de estradas vicinais e não tinha uma máquina, presidente. E uma cidade que recebe 20 milhões por ano de receita não tem como pagar máquinas para fazer melhor essas estradas para nossos alunos, nossos companheiros produtores, pronafianos, fazer com que eles movimentem nessas estradas. Eu queria também agradecer aqui à presidenta pelos programas que estão começando a deixar a minha cidade e a sua cidade mais independente. O Pronaf, só em Joaíma, dessa cidade desse tamanho, nesses três meses desse ano, já conseguimos emprestar mais de 5 milhões para 1.800 produtores rurais. O Minha Casa Minha Vida Rural, já conseguimos mais de 150 casas só nesse ano de 2014. O Pronatec, também, nós conseguimos seis cursos, presidente, que vai deixar também os nossos jovens preparados para o mercado de trabalho e essa classe do Bolsa Família também para começar a deixar lugar para aqueles outros. O Bolsa Família sustenta grande parte dessas cidades porque mais de 300 mil reais por mês entra no comércio de Joaíma e nas suas cidades também para alavancar e movimentar o nosso comércio. Nós temos também uma escola agora, uma escola do Brasil profissionalizado que nós, para 1.200 alunos, recebemos também do governo federal que começa a funcionar a partir de 2015. Vai preparar os meninos também para esse mercado de trabalho. Nós temos uma série de ações desse governo que diferenciam esse governo dos passados. Eu vou pedir à presidenta Dilma só uma coisa para o ano que vem. Um rolo compactador, pé de carneiro, para a gente completar com essas cinco máquinas para a gente preparar melhor as nossas estradas. Para o ano que vem, um rolo compactador. De preferência, um pé de carneiro para que a gente possa facilitar esse irif dos nossos jovens, dos nossos trabalhadores. Com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Eu, gente, tenho viajado o Brasil inteiro entregando esse kit de máquinas. São três máquinas. Uma retroescavadeira, uma moto niveladora ou patrola e um caminhão caçamba. Essas três máquinas são para todos os municípios de até 50 mil habitantes. Mas, para os municípios do semiárido do Nordeste e aqueles em situação de emergência da Sudene, são cinco máquinas. Além das três, mais um caminhão pipa e uma pá carregadeira. Como disse o ministro Rossetto, aqui hoje nós entregamos todas as máquinas e os equipamentos para os municípios do semiárido ou da região da Sudene em situação de emergência. O primeiro kit, que é o kit das três máquinas, a preço de mercado, ele estaria em um milhão de reais. O outro kit, o kit das cinco máquinas, também a preço de mercado, estaria a um milhão e quatrocentos mil reais. Por que o governo fez isso? Doou essas máquinas para a prefeitura. Porque, a partir de agora, essas máquinas não são do governo federal, são máquinas das prefeituras. Por que nós fizemos isso? Porque nós sabemos que nessas prefeituras, que são mais de 5 mil municípios no Brasil inteiro, precisamente 5 mil e 61 municípios, está uma parte muito importante da população do nosso país. E nós queremos distinguir esses pequenos municípios que são aqueles que têm mais dificuldades. Distinguir, encontramos uma forma de fazer as duas coisas. De um lado, fortalecer os pequenos municípios do Brasil, aqueles que têm até 50 mil habitantes, que, como disse o prefeito, que falou há pouco, muitas vezes não teriam condições de comprar essas máquinas. E por que nós queríamos isso? Porque nessas estradas, eu perguntei aqui para vários prefeitos, quantos quilômetros tem no seu município? Na maioria das vezes, são centenas, e alguns certamente milhares de quilômetros. Isso significa que toda a produção da agricultura brasileira, o pequeno agricultor, ao agricultor médio, e muitas vezes até a um grande, mas, sobretudo, os pequenos e os médios agricultores, o agricultor familiar, a produção dele só pode ser escoada se passar por essas estradas. Então, se essas estradas não estão em condições, a produção não passa, ou se passa, passa com custo, passa não tão rápido como deveria passar, e muitas vezes até não consegue passar. Isso de um lado. Do outro lado, o prefeito. O prefeito fica ali tentando melhorar, quando ele pode, a sua estrada vicinal. E aí algumas máquinas são muito velhas e, portanto, têm um grande custo de oficina, ou são alugadas, mas custo também. Então, nós resolvemos o seguinte, nós queremos máquinas, mas máquinas de qualidade. Não é uma máquina qualquer. Nós queremos as melhores máquinas produzidas aqui no Brasil, produzidas pelas empresas que estão sediadas aqui no Brasil, que criam emprego aqui no Brasil. E aí, fechando a roda, o prefeito ganha, o pequeno agricultor, o médio agricultor ganha, a população do município ganha, porque por essas estradas, muitas vezes, passa o ônibus escolar, aquele ônibus amarelinho do caminho da escola, ou ambulância do SAMU, ou passa o carro da prefeitura levando o doente para um hospital. Fechando a roda, o trabalhador das cidades brasileiras maiores ganha também, porque nós demos prioridade no fornecimento dessas máquinas para quem? Para a indústria nacional sediada no Brasil. E aqui, por exemplo, em contagem, nós temos o caso da Casey New Holland, uma fornecedora para as máquinas desse programa. E aí, para vocês terem uma ideia, sabe quantas máquinas nós compramos? Alguém tem uma ideia aqui de quantas foram para fornecer esse kit para o Brasil inteiro? Foram mais de 18 mil máquinas. Por isso, eu estou falando aqui que as empresas aqui de Minas, como essas que são sediadas aqui em Contagem ou em Sete Lagoas, elas forneceram máquinas para todos os municípios do nosso país, ou uma retro, ou uma moto, ou uma pá carregadeira, ou um caminhão pipa, ou um caminhão caçamba. O fato é que os trabalhadores urbanos do nosso país tiveram garantido seus empregos, porque este programa foi muito bem sucedido. E eu queria aproveitar e dizer para vocês que aqui em Minas Gerais nós hoje completamos 100% das cinco máquinas de todos os 134 municípios que ficam no semiárido ou na região em estado de emergência da Sudene devido à seca. Os demais municípios, até totalizar os 792 que nós atendemos em Minas Gerais, porque eles têm até 50 mil habitantes, eles vão ser atendidos até maio, conforme promessa das empresas. e aí eu quero dizer para vocês que, obviamente, esse é um programa que a gente tem de cuidar muito, porque também é importante, nós pagamos, quando pagamos as máquinas, pagamos a assistência técnica para elas. portanto, vocês podem chamar a empresa que ela tem de formar o motorista, aquele que vai dirigir a máquina. E, além disso, para todas elas também pagamos a assistência técnica. Isso significa que os prefeitos têm hoje uma parte importante dos instrumentos para que eles possam não só melhorar suas estradas, mas, muitas vezes, fazer uma aguada, cavar uma barreira, desentupir um canal, ajudar na criação de condições para a produção. Enfim, cada prefeito, de acordo com a legislação, vai usar suas máquinas. E eu quero frisar que é uma doação e que, portanto, os prefeitos têm total autonomia, porque a palavra-chave dessas máquinas é autonomia. E eu queria dizer para vocês, antes de encerrar, que eu tenho duas notícias e as duas boas. A primeira é que, nesse mês de abril, nesse mês de abril, agora, nós estamos pagando a segunda parte dos três bilhões que nós destinamos para custeio das prefeituras. Pagamos um bilhão e meio de reais no ano passado. E agora, eu determinei que a fazenda depositasse os outros um bilhão e meio hoje e, portanto, estará disponível nas contas das prefeituras até amanhã. do ano passado. Eu tenho certeza que isso vai ser uma contribuição para que os municípios possam custear os serviços que têm de entregar às suas populações. Além disso, há outra notícia que também é muito boa. é o seguinte, até o final de abril, portanto, oito meses depois de que nós lançamos o programa, nós vamos atender 100% dos mais médicos. 100% até o fim desse mês. e aí eu queria lembrar que nós aqui em Minas Gerais tivemos uma solicitação de 1.382 médicos para 548 municípios e que esta demanda vem sendo atendida. Até o final do mês, os 1.382 médicos estarão aqui em Minas Gerais nos 548 municípios. Mas aí isso não é uma sopa de números 1.382 548. Não é essa. Tem uma sopa de números melhor. É com esse atendimento nós vamos chegar a cobrir 4 milhões 837 mil mineiros com assistência médica. É aquela senhora aquela senhora que sofre de hipertensão e não tinha médico regular. É aquele senhor que tem diabetes e que não tinha um médico para acompanhá-lo. É aquela jovem mãe que está para ter seu primeiro filho e que tem de fazer o pré-natal e que precisa de médico para acompanhá-la. Porque é bom que vocês saibam 80% dos problemas de saúde da população é possível resolver num posto médico. é possível e isso significa que nós ao trazer os 1.382 médicos aqui para Minas Gerais de acordo com o pedido dos municípios nós estaremos cumprindo o nosso compromisso. Qual é o nosso compromisso? É de tornar o SUS cada vez mais efetivo o Sistema Único de Saúde. Quero dizer também para vocês que nós temos como governo a obrigação de prestar serviços de qualidade e nós não olhamos nem o partido nem o time de futebol nem a opção religiosa de ninguém. O nosso governo é um governo que foi eleito para ser um governo de todos os brasileiros e de todas as brasileiras. É minha obrigação atender sem a menor discriminação sem, vou repetir, sem a menor discriminação todos os municípios do Estado, todos os estados da Federação. da Federação da Federação da Federação da Federação Abertura